O duo Acordeano é o encontro musical do pianista Marcelo Onofre com o acordeonista Edu Guimarães. Se o piano é da sala, o acordeon é do quintal. Nada melhor que unir esses ambientes e suas sonoridades. É assim que Marcelo define a intenção do duo. Música sem fronteiras entre o erudito e o popular. Música sem fronteiras. 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 Amém. 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 O acordeon faz a voz do violino, o piano, a vez da orquestra. Dessa mistura tão singular nasce o poder de transformar ambientes e de navegar por diferentes culturas. Tudo em nome da música. Música 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 Música